Música Uma cidade de 114 anos. Belo Horizonte, que já foi chamada de Jardim. E não é à toa. Basta um passeio pelas ruas da capital mineira para descobrir o motivo do apelido carinhoso. Música Árvores, muitas árvores, que dão sombra, deixam tudo mais colorido e purificam o ar poluído pelo trânsito intenso e pela atividade industrial na região metropolitana. Música Além disso, as árvores contribuem para a redução do escoamento superficial das águas de chuva, contribuindo para a diminuição da possibilidade de enchentes. Elas também são benéficas na medida em que contribuem para a valorização de imóveis e também há evidências científicas de que as árvores afetam positivamente a saúde das pessoas, contribuindo para que a população seja mais saudável, tenha uma qualidade de vida melhor. Música Em muitos bairros, o verde se confunde com os prédios. Esta foi plantada no coração da Savassi há mais de 30 anos. Música E existem muitas outras, ainda bem maiores e muito mais antigas. Da época da fundação da cidade, em que as ruas eram largas, havia espaço de sobra e pouca gente imaginava que Belo Horizonte se transformaria na metrópole que é hoje. Mas, junto com essas gigantes, centenárias, nasceram também muitos problemas. O tamanho é um deles. Raízes invadem calçadas, ameaçam construções e as pragas diminuem a resistência de troncos e galhos. É o que explica a gerente ambiental da prefeitura, Márcia Mourão. Segundo ela, escolhas erradas no passado obrigam os administradores atuais a elaborar planos detalhados para a chamada gestão de árvores. Estamos com várias ações em prol do salvamento dessas árvores. Já temos um parecer favorável por parte da Anvisa, do Ministério da Agricultura e do Ibama para aplicação de dois produtos que nós já identificamos como viáveis para a eliminação da infestação da mosca branca de ficus. E estamos agora com a Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz, aqui de Minas, com uma grande equipe trabalhando no sentido de buscar também maiores conhecimentos, maiores informações e, logicamente, indicação de eventuais possíveis tratamentos para o fungo. Então a gente acredita que com tudo isso que nós estamos fazendo, a gente vai ter um bom sucesso. Este engenheiro agrônomo explica que é fundamental a escolha da espécie adequada para cada região e a finalidade do plantio. A seleção e a manutenção devem ser feitas por um especialista, seja no campo, nas calçadas das cidades ou mesmo no quintal de casa. Assim, muitos problemas podem ser evitados. O profissional da área de agronomia é imprescindível na arborização urbana porque o cultivo de árvores nessas condições ambientais é um desafio muito grande. A cidade tem espaços que são disputados por diversas estruturas e diversos serviços e, além disso, o ambiente urbano não é muito favorável ao desenvolvimento das árvores. Daí que a presença do engenheiro florestal, o engenheiro agrônomo, o técnico de nível médio na agronomia, é que vai orientar a melhor forma de se aproveitar os espaços disponíveis com as espécies mais adequadas para aqueles espaços.